Eu já vi muita gente passar por um tremendo sufoco com a conta de multa, de débito de IPVA, por conta de carro vendido que o comprador não passou no nome no devido tempo. Essa história parece que vai terminar, se prevalecer o julgamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que esse débito não se transfere, ou seja, não existe solidariedade nesse tipo de pagamento de tributo e taxa e multa por conta de alguém que não se deu conta de passar o carro para o nome. Já é um progresso, a gente espera que isso seja mais abrangente, chegando também a responsabilidade civil por acidentes e coisas do gênero em termos solidários por conta de quem não passa o carro no nome no devido tempo. É chegada a hora, pelo menos, salvo o melhor juízo, entendo que esse seja o posicionamento mais correto.